Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Sun Riva aí, tá? Olha aí! Quem é você? Acho que é professora, né? Hello! Olá! Você é o novo vizinho? Fico feliz em encontrar seu conhecimento. Eu sou a mãe de pó de cara. Ah, é a mãe! Hum, é a mãe das criancinhas ali. Tá bom, vamos saber. Olha o que tá acontecendo aqui. Deve ser isso, a loja geral. Aqui é a loja geral. Ok, aqui nós temos um quadro aqui. Opa, o que aconteceu? Tá bom. Você precisa ser o novo vizinho que as pessoas estão falando. Você é o novo vizinho que as pessoas estão falando, né? Bem-vindo à loja geral. Sempre espere um segundo. Aqui vamos nós. Enfim, eu sou Emmett. Eu trabalho aqui na loja de agricultura e na loja de pesca. E na prefeitura. Ok, eu trabalho muito, gente. Emmett trabalha muito mesmo. Você trabalha em tudo quanto é lugar, né, Emmett? Opa, o que a gente pode comprar aqui, Emmett? Semente de trigo. Acho que a gente já aprontou 15. São quanto dias? 4 dias para crescer milho. São 6 dias. Eu comprei 6 tomates aqui. Temos uma missão aqui, ó. O que isso aqui dá? 5 maçãs? Ah, vou pegar. Preciso de pedra. 15 stone. Vou aceitar também. Maçã tem árvore por aí, pelo mapa? Aqui tem. Geralmente tem árvore aqui, ó. Aqui tem laranja. Tá vendo? Olha, o Scott aqui vende de arma. Caraca, bem carinha as armas aqui, ó, que eles vendem. Você vende o quê? Minérium? É, minérium mesmo. Você pode sentir esse vento? Vai ser um dia lindo. É, galinha aqui? Ai, que bonitinho. Os porquinhos, ovelha, vaca, frango. Tá acontecendo aqui? Farm, é, agricultura. Você tem um minuto? Torronza, comando secundário de Sunhaver Corpus. Sunhaver está segura, mas os monstros vivem nos arredores da cidade. Meu trabalho é garantir que você esteja preparado para isso. Aqui, pega essa espada e vá até o manequim e dê 5 bons pancadas para que eu possa ver suas técnicas. Ok, 5 bons pancadas. E aí, nada mal. Não se trata de força. No entanto, velocidade e agilidade podem ser igualmente importantes. Tente conseguir 3 ataques de salto para mim, ok? Você é natural com essa coisa, mas eu me pergunto. O qual bom você é à distância? Tente atirar o manequim 5 vezes com a besta. Olha, vai me dar uma besta também? Belo trabalho, agricultor. Bom saber que de alguma de nossos cidadãos pode se lidar com um pedaço. Vai em frente e mantenha uma dessas armas. Ah, tá. Eu tenho que pegar uma dessas. Acho que eu vou pegar a espada. Vou pegar a espada. Vou pegar aqui a combate. Tem que vir aqui na prendeira. Vai lá com o cara. Ok, esse aqui é ele. Tá, ele tá falando que não vai perder o tempo com nenhum aprendiz. Que não leve as coisas a sério. Melhor você não ser distraído. Você está escutando o que eu falei, fazendeiro? O que é isso? Meu Deus, o que foi isso? É um dragão aqui? Ah, esse aqui. Tá, vamos ajudar ele aqui. Acho que isso vai abrir a mina para a gente. 15 pedras. Bom, que eu já vou pegando as pedras aqui que eu preciso. Ok, terminei. Limpei tudo. Ok, ganhou isso aqui. Vamos pegar... Aqui tá pegando mineração ali. Vamos pegar de fazenda? Por que não? Isso aqui deve ser o salão dele, né? Tadinha. Vamos dar... O que você vende aqui? Cobre. Picarei. Caraca. É até o roxinho aqui, ó. Brinquedo. Tá de brincadeira. Vamos na mina ver como é que é? Vou plantar o negócio aqui, mas tudo bem. Opa, tem um baú ali. Opa, ninguém. Olha que legal, meu. Aqui tem vários tipos de pedras, minérios e gêmeos na mina. Mas valiosa, se você for mais fundo, tá? Tem a chave roxo que tá escondido. Você tem que encontrar a chave para ir para o próximo... Precisa da chave para ir para o próximo. Próximo piso. Então, a chave a gente encontra coletando recursos. Opa, achei a chave. Vai para o próximo piso. Olha lá. Dá para vocês como é que vai? A gente vem aqui. Coloquei. Usa a chave. Vai abrir ali. Você vem aqui. Vai no carrinho. Olha que da hora. Ha-ha. Aí a gente chega aqui. Piso 2. Assim vai. A gente vai achando as chaves. Opa, tem uma gema aqui, ó. Tá bom? Nossa fira. Opa, upamos mina nível 3 aí. Boa. Mas, olha, 8 horas da noite, hein? Não sei até que hora a gente pode ficar na rua. Então, é melhor a gente, daqui a pouco, se picar daqui. Então, pegar os cobre e ir para casa, ó. Olha que legal. Nossa barra aqui de XP, ó. Mostra aqui, ó. O nível cotô de mineração. Tá, vamos embora. Deixar a mina e vamos embora. Tá, ok? Levantei. Já molhei as plantas. Tem uma cartinha ali. Deixa eu ver se dá para fazer a forja. Não precisa de madeira. Tá, então tem que cortar um. Tchau. 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 Caraca, tem uns petszão aqui para comprar um bebê leão. Caraca, vem de cor de casamento também. Opa, tem um dragãozinho aqui. Olha que lugar bonito, ó. A casa da Anny. Anny, quanto é isso? Esses baús aqui no dragão? Ah, sim, Anny. Cavalos aqui. Tem uma missão ali. Oi. Boa, ela parece que você tem uma hora perfeita. Tem um trabalho para você. O que você precisa? 10 carvão? Ok. 10 carvãozinho. Precisa de maçã. Por isso que eu estou aqui. Maçãzinha. Aqui, ó. Maçã. 2 maçãs. Boa. Eu fiz a missão. Está cheio de maçã nessa floresta. Opa, você precisa de quê? Maçã e banana. Vamos abrir ali. Laranjinha aqui. Opa. Olha aqui, gente. Tem nível 7. Os bichos aqui é mais forte. Nível 7, os bichos aqui. Ai. Vai de mim. Vai de mim. Ai. Cadê minha vida? Está lá embaixo. Caraca, estou 30 de vida. Ai, ai, ai. Morri. Morri. 2 contra 1. Morri. Morri. Cacílio sobrevivendo, acredito. Com quadro de vida. Não acredito nisso, não. Fiquei com quadro de vida. E vou voltar. Isso dá? Dá pra vender. Grim. Eita, foi. Tem um dry. Fazer tinta? Vou lá, pra cá. Ah, tá. Ai. Morri. Dá pra ir pra lá? Dá. E tem um baú aqui. Tem uma chave de ferro. Tá bom. Cacílio, não posso cair na água se eu vou morrer. Morri. Morri. Cair na água, tu morre, gente. Cacílio, se cair na água, tu morre. Ai, meu Deus. Morri. Voltou. Me ajuda, voltou. Vem ali na floresta. Cair na água, morre. Sim, doutor. Ajuda aí eu. Tô zinho. Ok. Vem ali. Nem tá valendo mais. E aí? Opa, tá dodói aí, é? Adventure, é. Tá dodói. Olha o hospital. Olha que legal esse hospital. Enfermeira ali. Outra enfermeira aqui. E aí? Posso falar com você, linda? Tá dormindo no trabalho, filha? Agora eu vou entregar a missão aí, né? Pra gente ganhar um dinheirinho. Agora é procurar as pessoas, né? No mapa, mostra aqui, ó. Lian. Eu tenho que falar com a Lian. Apenas que não tem nenhum mini mapa. Deveria ter, né? Ia ajudar bastante aí. Tá abrindo o mapa toda hora. A Lian tá na bibliotecária? Ah, biblioteca. Olha a Lian. Olha lá. Piança. Você que pediu. É o top. É o pobre. Tá. Ele deu aqui a touca. Farm. Eu vou pedir filha. Exploração. Ok. É. Tá. Agora nós temos que ir para o próximo. Ah, a pessoa aqui em cima. E a prefeita também. Na verdade, o líder daqui. Ela tá lá. Pode ter um óculos cair daqui no chão. Eu já vou pegar, hein? Se alguém... Opa. E aí? Era dela. Exploração. Fish. Farm. Exploração de novo. Vamos pegar de peixe? Vou pegar aqui a missão dela. A ronza. Toque da comunidade. Um toque provando a sua atribuição para a comunidade, tá? Vou pegar mais exploração. Tem dinheiro também, hein? Vou pegar exploração. Acho que vou pegar dinheiro. Esta vez. Tá faltando um. Eu tenho que escolher 40 trigo. Meu Deus. Toque do Lúcia. Onde é que fica a loja? Ok. Olha que bonita a prefeita. Olha o retrato dela ali. Oi. Que bonitinha. Ok. Vamos pegar aqui. Vou pegar uma de combate. Ah! Ele tá aqui na prefeitura. Ele trava. Eu tô até ligando esse empty, né? Empty. A gente vende aqui upgrade pra casa. Caraca. Ah, é pra comprar casa, na verdade. Olha aqui que a gente compra um negócio pra fazenda. Legal. Que que porra. Tem bastante coisa aqui. E aqui. Vou pegar mais uns trigo. Dá pra gente coisar. Porque tá pedindo pra coisar 40 trigo aqui. Pra colher 40 trigo. Vou precisar de mais trigo, né? Olha agora. Ok. Acabamos. Tem muita coisa pra fazer aqui. Tem que limpar. Próximo episódio eu limpo aqui. Vou tirar um dia pra... Um episódio pra gente limpar essa fazenda. Fazer um... Botar o vídeo aí bem rapidinho. Pra gente fazer uma limpeza aí. Escutando a música. O vídeo passando rapidinho. Limpando aí, né? Tá bom. Mas galerinha, eu vou ter que ficar por aqui. Eu vou precisar de ficar por aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. E vejo você no próximo vídeo. Bye, bye. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau.